Zé Faleonel decide ir ao casamento do filho. Lambi e benço, Blandina. É uma honra tê-la em nosso casamento. Tu achou que eu não ia aparecer no casamento de meu filho? Mesmo sabendo que a Nora não é flor que se cheire. Blandina Sebastiana Cantuária. Aceita como seu esposo, José Beltino Leonel Limonheiro. Hoje, no Rancho Fundo.